Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Quem sabe se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair como ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa